Cachorrada aí pronta pra ir pro mato Saí daqui umas 3 e meia, umas 4 horas por aí Pra gente chegar lá umas 6 horas no mato, na mata, lá na roça Hoje é o dia Cachorro vai botar pocana lá no mato hoje De noite quero ver só os batidos dele Aí ó, pandorinha pretinha O irmão dela chorão, o grande aí E a bacezinha Bacezinha que vai dar boa Biliquinha Bora, aqui Olha aí Bora, aqui Vai, vai